Somente a Tua presença Me fortalece para prosseguir Estar contigo é tudo pra mim Te agradar é o meu maior prazer É o meu maior prazer Eu sei que não sou nada Meu Deus, em Tua presença eu nem existo Sem Ti sou como um peixe sem o mar Sem Ti eu não consigo respirar Tu és tudo pra mim Sem Ti não sei viver A luz do meu olhar A fonte em meu ser O sol que me aquece é Teu meu coração O meu maior tesouro é a minha salvação Te entrego a minha vida Meu Deus, em Tuas mãos Somente a Tua presença Me fortalece para prosseguir Estar contigo é tudo pra mim Te agradar é o meu maior prazer É o meu maior prazer Eu sei que não sou nada Sou nada Sou nada Sou nada Nem Deus, em Tua presença eu nem existo Nem existo Sem Ti sou como um peixe sem o mar Sem Ti sou como um peixe sem o mar Sem Ti eu não consigo respirar Sem Ti sou como um peixe sem o mar Faz tudo pra mim Tudo pra mim Sem Ti não sei Não sei viver A luz do meu olhar A fonte em meu ser O sol que me aquece é Teu meu coração O meu maior tesouro é a minha salvação Te entrego a minha vida Meu Deus, em Tuas mãos Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Sem Ti não sei viver A luz do meu olhar A fonte em meu ser O sol que me aquece Perdeu meu coração O meu maior tesouro E a minha salvação Te entrego a minha vida Meu Deus, em Tuas mãos Tu és tudo pra mim Tu és tudo pra mim Tudo pra mim Sem Ti não sei viver A luz do meu olhar A fonte em meu ser Quem me aquece Quem me aquece é Teu meu coração O meu maior tesouro O meu maior tesouro É a minha salvação Te entrego a minha vida Meu Deus, em Tuas mãos A minha vida Somente a Tua presença Eu, em Tuas mãos Não te assombre Dos temporais da vida Deus protege Faz uma oração que Ele responde Transforma em sinfonia esses teus as Não te espantes Das dores desse mundo Deus consola Recolhe cada lágrima que rola E rega o teu sonho de amanhã O sol pode até parar A lua não mais brilhar Ainda assim sua palavra é fiel Deus não é homem não Cumpre o que prometeu E nem precisa de uma pena Nem de papel Não te assombre Dos temporais da vida Deus protege Faz uma oração que Ele responde Transforma em sinfonia esses teus as Não te espantes Não te espantes Das dores desse mundo Deus consola E rega o teu sonho de amanhã O sol pode até parar A lua não mais brilhar A lua não mais brilhar Ainda assim sua palavra é fiel Deus não é homem não Cumpre o que prometeu E nem precisa de uma pena Nem de papel Nem de papel Deus não é homem não Cumpre o que prometeu Que nem precisa de uma pena Nem de papel Para a pena Não te espantar Não te espantar Nem de papel Não te espantar Nem de papel Deus Ache em mim Coração sincero e temente a ti Sacrifício vivo Sacrifício vivo Sobre o seu altar Enquanto eu viver Me ensina a te honrar Pai Que o meu louvor Seja mais que as palavras Dessa simples canção Eu quero te honrar Eu quero te honrar Por toda a minha vida Oferta perfeita Assim quero ser Deus Deus Ache em mim Coração sincero e temente a ti Sacrifício vivo Sobre o seu altar Enquanto eu viver Enquanto eu viver Enquanto eu viver Me ensina a te honrar Meu Pai Que o meu louvor Seja mais que as palavras Dessa simples canção Eu quero te honrar Eu quero te honrar Por toda a minha vida Oferta perfeita Assim quero ser Vou mostrar ao mundo Que existe um Deus Vivo e poderoso E que não envelhecer E que não envelhecer Eu sou a imagem De um grande Deus O grande Deus O grande Deus O grande Deus Quem olhar pra mim Que veja em mim O rosto de Deus Quem olhar pra mim Que veja em mim O rosto de Deus Santo de Deus Justo Grande É o nosso Deus Santo Ele é santo Justo Ele é justo Grande É o nosso Deus Santo Ele é santo Ele é santo grande É o nosso Deus Santo Ele é santo Justo Justo Ele é santo Grande É o nosso Deus Só é o nosso Deus Te é o grande Deus Quem olha pra mim E veja em mim Nosso Deus Coração sincero Hoje eu estou aqui Vim buscar uma direção Com a vida em pedaços Espalhados pelo chão Ninguém deu nada por mim Mas eu vou surpreender Minha vida vai mudar Para o mundo inteiro ver Minha fé eu vou agir Ouço a voz de Deus me falar Sempre contigo estarei E a vitória vou te dar Vou surpreender Subir como alguém conquistar Quem não creu em mim vai ter que falar Que o Deus de Abraão É o meu Deus Vou surpreender Minha história agora vai mudar Vou pôr minha vida nesse altar E o que Deus jurou Ele cumprirá Hoje eu estou aqui Vim buscar uma direção Vim buscar uma direção Com a vida em pedaços Espalhados pelo chão Ninguém deu nada por mim Mas eu vou surpreender Minha vida vai mudar Para o mundo inteiro ver Minha fé eu vou agir Ouço a voz de Deus me falar Sempre contigo estarei E a vitória vou te dar Vou surpreender Subir como alguém conquistar Quem não creu em mim vai ter que falar Que o Deus de Abraão É o meu Deus Vou surpreender Minha história agora vai mudar Vou pôr minha vida nesse altar E o que Deus jurou Ele cumprirá Vou surpreender Subir como alguém conquistar Quem não creu em mim vai ter que falar Que o Deus de Abraão Que o Deus de Abraão É o meu Deus Vou surpreender Vou surpreender Minha história agora vai mudar Vou pôr minha vida nesse altar E o que Deus jurou Ele cumprirá E o que Deus jurou Ele cumprirá E o que Deus jurou Ele cumprirá Ele cumprirá Que o Deus de Abraão O Senhor Ele cumprirá Ele cumprirá Frances C次di Eu crescuo Ele cumprirá Ele cumprirá Novos Na angústia e em aflição estou contigo Nesse deserto eu sou o teu abrigo Eu torno a tua angústia em alegria Não temas, na tempestade eu estou no teu barco Eu sou o teu farol pra te guiar A terra que você sempre sonhou Chega Não temas, eu sou contigo Mesmo se o sol se apagar Confia e em mim perseveras Que a promessa se cumprirá Não temas, eu sou contigo A minha palavra é fiel Eu sou o Deus criador do sol Na terra, do mar e do céu Eu sou o Deus criador do sol Eu sou o Deus criador do sol Não temas, eu sou o Deus criador do sol Da terra, do mar e do céu Eu sou o Deus criador do sol Eu sou o Deus criador do sol Ser desamparado Nenhum filho de Abraão Ser envergonhado Mas o povo do Senhor Traz no seu peito Um desejo de justiça Um grito preso Será que é justo, ó Deus Teu povo assim viver Escravo, humilhado Injustiçado a sofrer A dor maior que existe Dentro do meu coração É crer num Deus tão grande e viver Nesta situação Eu me pergunto se o Deus De Israel envelheceu Ou se das maravilhas Do passado se esqueceu Da terra do Egito O Senhor não nos tirou Pra no deserto quente padecer Estende o teu martelo Ó juiz grande Deus E espalhe a injustiça Que assola o povo teu Eu sei que tu és justo O meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa Justiça do Senhor Estende o teu martelo Estende o teu martelo Ó juiz grande Deus E espalhe a injustiça Que assola o povo teu Eu sei que tu és justo O meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa Justiça do Senhor Será que é justo, ó Deus Teu povo assim viver Escravo humilhado Injustiçado a sofrer A dor maior que existe Dentro do meu coração É crer num Deus tão grande E viver nesta situação E eu me pergunto Se o Deus de Israel envelheceu Ou se das maravilhas Do passado se esqueceu Da terra do Egito O Senhor não nos tirou Pra no deserto quente padecer E estende o teu martelo Ó juiz grande Deus E espalhe a injustiça Que assola o povo teu Eu sei que tu és justo Eu sei que tu és justo O meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa Justiça do Senhor E estende o teu martelo Ó juiz grande Deus E espalhe a injustiça Que assola o povo teu Eu sei que tu és justo O meu Deus O meu Deus nunca falhou Tua justiça é certa Justiça do Senhor Justiça do Senhor Minha família eu entrego a Deus Eu vim buscar Tua luz para o meu lar Eu trago a foto e objetos pra Te apresentar E peço pro Senhor abençoar Que o Teu poder alcance os sofridos E cure os que estão nos hospitais Envia um anjo forte em minha casa, ó meu Senhor Em nome de Jesus, desfaça o mal Deus, salve a minha família Guarde a minha casa com Tua forte mão Deus, eu Te peço nessa hora Tua paz e alegria E a Tua proteção Deus, salve a minha família Deus, eu Te peço nessa hora Tua paz e alegria Que o Teu poder alcance os sofridos E cure os que estão nos hospitais Envia um anjo forte em minha casa, ó meu Senhor Em nome de Jesus, desfaça o mal Deus, salve a minha família Deus, Deus, eu Te peço nessa hora Tua paz e alegria E a Tua proteção Deus, salve a minha família 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 Derrame a Tua presença em meu ser Deus, salve a minha família Acende em mim o fogo do altar É tempo da promessa se cumprir O Espírito de Deus em mim vem habitar E como em Pentecoste assim vai ser Um vento impetuoso vai soprar O Espírito de Deus vai descer Um grande avivamento haverá Aquele dia nunca mais vou me esquecer Quando o Espírito de Deus em mim descer Aquele dia vem fazer morada em mim Espírito Santo, Tu és tudo para mim O meu maior prazer está em Ti Minha prioridade é o Senhor Que honra é ter um Deus tão grande em mim Do Santo Espírito e Consolador E como em Pentecoste assim vai ser Um vento impetuoso vai soprar O Espírito de Deus vai descer Um grande avivamento haverá Aquele dia nunca mais vou me esquecer Quando o Espírito de Deus em mim descer Ah, que dia vem fazer morada em mim Espírito Santo, Tu és tudo para 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 mim Para mim Espírito Santo, Tu és tudo para mim Histórico Santo, Tu és tudo para mim Temer幅, cura de você Espírito Santo, Tu és tal ". Tentão do seu amor Tenho ouvido só falar do seu poder Quanto tempo eu te sinto sem te conhecer Esse Deus desconhecido de quem tanto ouço falar Ele derrubou muralhas, esse Deus abriu o mar Mas do que me adianta com os meus lábios te adorar Se a minha vida, oh Deus, não te glorificar Sei que o tempo não mudou a força do seu poder Deus, eu sei que tu és grande E eu vim te conhecer Me faz te conhecer Transforma a minha vida Faz os meus olhos verem O que não viro ainda Não quero informações Se materialize em mim, oh Deus Quem não conhece a Deus Recua na batalha Mas quem conhece vai em frente Pois ele não falha Quem conhece o Senhor Na vida será sempre um vencedor Me faz te conhecer Transforma a minha vida Faz os meus olhos verem O que não viram ainda Não quero informações Não quero informações Se materialize em mim, oh Deus Quem não conhece a Deus Recua na batalha Mas quem conhece vai em frente Pois ele não falha Quem conhece o Senhor Na vida será sempre um vencedor Quem conhece o Senhor Na vida será sempre um vencedor Um vencedor Um vencedor No altar, um coração de mãe em pedaços Um homem no fundo do poço Um jovem procurando a saída pra sua vida No altar, eu vi pessoas complexadas Se sentindo zero à esquerda de nada Transformadas pela obra do espírito de vida O que acontece no altar, ninguém esquece O que acontece no altar, ninguém esquece Mudança total de vida É água da vida direto da fonte Só quem se prostra no altar, alcança as fontes No altar, um coração de mãe em pedaços Um homem no fundo do poço Um jovem procurando a saída pra sua vida No altar, eu vi pessoas complexadas Se sentindo zero à esquerda de nada Transformadas pela obra do espírito de vida O que acontece no altar, ninguém esquece O que acontece no altar, ninguém esquece Mudança total de vida, é água da vida direto da fonte Só quem se prostra no altar, alcança os montes A fé consciente me faz alcançar A fé consciente me faz alcançar A fé em Jesus Cristo me faz alcançar A fé emotiva, olha em circunstâncias e pergunta se irá Só a fé inteligente me faz alcançar Só a fé inteligente faz o sonho da gente se materializar O que acontece no altar, ninguém esquece O que acontece no altar, ninguém esquece Mudança total de vida, é água da vida direto da fonte Só quem se prostra no altar, alcança os montes O que acontece no altar, ninguém esquece O que acontece no altar, ninguém esquece Mudança total de vida, é água da vida direto da fonte Só quem se prostra no altar, alcança os montes Só quem se prostra no altar, alcança os montes Muitos problemas Muitos problemas Assolaram sua vida, assolaram sua vida Tá tão difícil caminhar Andas vagando, sem destino e sem guarida Envergonhado tu estás Se enquanto a vida te humilhou e choras tanto Você não quer continuar Estás ferido e cansado na batalha Te falta forças pra lutar Saiba que Deus está contigo Saiba que Deus está contigo desta hora Tereis dupla honra Você não quer continuar Você não quer continuar Os que esperam Dupla honra 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 Deixamos tudo por Ti, ó Deus Eu estou disposto A tudo deixar Senhor, meu Deus Preciso Te encontrar Não posso ficar Distante de Ti É a Tua presença Que eu quero em mim Eu quero viver, ó meu Senhor Exclusivamente para Ti Dá-me um coração segundo ao Teu Como o de Davi Eu quero viver em santidade Meu maior prazer é a Tua vontade Ouvir Tua voz, Te obedecer E Te servir Fala, Senhor Preciso Te ouvir A Tua palavra é luz para mim Entra, Senhor Entra, Senhor No meu coração Meu tudo, minha vida Te dou Hoje nessa casa Houve salvação Eu estou disposto A tudo deixar Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Senhor, meu Deus Preciso Te encontrar Preciso Te encontrar Eu posso ficar Não posso ficar Distante de Ti É Tua presença Que eu quero em mim Eu quero viver em mim Eu quero viver, ó meu Senhor Exclusivamente para Ti Dá-me um coração segundo ao Teu Como o de Davi Eu quero viver em santidade Meu maior prazer é a Tua vontade E ouvir Tua voz, Te obedecer E Te servir Fala, Senhor Preciso Te ouvir A Tua palavra é luz para mim Entra, Senhor Tua palavra é luz para mim Entra, Senhor Entra, Senhor No meu coração Tudo, minha vida Te dou Hoje nessa casa Houve salvação Meu tudo, minha vida Te dou Hoje nessa casa Ouve salvação Tua palavra é luz para mim Tua palavra é luz para mim Tua palavra é luz para mim Tua palavra é luz para mim